Olá, tudo bem? O que é fibromialgia? Fibromialgia é uma síndrome e com ela vem dores no ombro, nos braços, nas costas, nas pernas, dor na cabeça, nos pés. Quem tem fibromialgia conhece bem o corpo, pois todo ele reclama, a ponto de que em momentos de crise, um toque delicado na pele pode incomodar. Pessoas que representam este quadro clínico sofriam duplamente, pois a doença demorou a ser reconhecida como um mal físico. Quem apresenta quadro de dores crônicas precisa de proteína, de ferro, cálcio e vitaminas do complexo B. Os medicamentos costumam dificultar a absorção desses nutrientes e essa carência pode estar relacionada ao aumento de desconforto generalizado. Se há falta de proteínas, o corpo vai roubá-los dos músculos, que ficam ainda mais sensíveis. Nós, portadores dessa síndrome, o nosso corpo fica bem sensível devido à falta de proteínas, pois os músculos roubam essa proteína do nosso organismo. Tem alguns alimentos que devem fazer parte da dieta do paciente fibromiálgico, como o triptofano, que é o aminoácido antidepressivo que ajuda a sintetizar a serotonina. A serotonina, ela ajuda a regular a sensação de dor, do humor e do sono. Fontes alimentares como encontrada no ovo, na carne, no leite, na banana, no iogurte, queijo, frutas secas, ômega e chocolate. Essa é uma lista de alimentos que nós, o fibromiálgico, devemos ingerir durante esse período de tratamento, esse período em que nós encontramos com dor. E o magnésio também, que precisa fazer parte da nossa alimentação, que é um mineral que ajuda no relaxamento dos nossos músculos. A função dele é síntese proteica, contratibilidade muscular, que são as estações dos nossos nervos. E os alimentos onde estão, que nós possamos encontrar essa fonte, é nos cereais integrais, vegetais verdes, vegetais escuros, nas nozes, no damasco seco, no germe de trigo, no grão de soja, na carne e no leite. O cálcio também é uma fonte rica para nós, que é um mineral importante para a contração dos músculos. A falta de cálcio pode causar as câimbras. A maioria dos fibromiálgicos reclama de câimbra, que nós encontramos no leite e derivados, como na coalhada, no queijo, na couve, no brócolis, flocos de cereais, gergelim, amêndoas, castanho do Pará e farinha de soja. E a vitamina A também é essencial durante o nosso tratamento, porque ela ajuda na prevenção de câimbras nas pernas, que costuma acontecer por causa do aumento da circulação sanguínea. E a função potente antioxidante, previne danos à membrana celular e aumenta a absorção da vitamina A e de proteger as hemácias. Atua também na manutenção do tecido epitelial. As fontes são as nozes, germe de trigo, carne, amendoim e gema de ovo. O manganês, ele estimula as nossas atividades enzimáticas, tais como antioxidação e produção de energia. As fontes são cereais, avelã e grãos de soja. Então, esses alimentos ricos em todos esses tipos de vitaminas que eu disse, nós encontramos fáceis, né, são fáceis de ser adquiridos e contribuem também para o nosso tratamento, para a gente ter uma vida mais saudável e equilibrada. Alguns fibromiálgicos dizem que o leite, ele é muito inflamatório, aumenta intensamente a dor da fibromialgia. Alguns fibromiálgicos, eles tomam um pouco, assim, uma pequena porção, né, de leite, mas algumas pessoas tiram esse alimento da sua lista da dieta. O amendoim, ele contribui bastante também, como eu disse, as amêndoas, o brócolis, banana. Tudo é uma fonte rica, né, de proteínas, de vitaminas que nós possamos encontrar nesses alimentos, ajudando a nós, fibromiálgicos, a ter uma vida mais equilibrada, uma vida saudável. Quando faltam esses tipos de, desses alimentos, desses nutrientes no nosso organismo, a absorção desses nutrientes, o músculo, eles roubam dos nossos músculos onde a dor é mais aumentada e nós ficamos com o corpo mais sensível devido também à falta de todo esse tipo de alimento, né. E o aminoácido, ele é antidepressivo e nós podemos encontrar mais fácil nos ovos, nas carnes, nas bananas, iogurte, queijo, como eu disse antes. Então, nós, fibromiálgicos, vamos ter, procurar, né, ter uma vida mais saudável, mais equilibrada. Não ficar só em remédios, exercícios, também procurar essa fonte, né, da natureza, que são os alimentos e também nos animais, né, onde tem os ovos, as carnes, o leite e para que nós possamos ter uma vida mais tranquila, porque só quem é fibromiálgico sabe que a dor é intensa, a dor é real e esses alimentos também podem e devem fazer parte da nossa alimentação para que nós possamos ter mais equilíbrio durante um tratamento, ter uma vida mais leve, porque a dor é imensa, a dor é real. Eu sempre digo nos meus vídeos que a dor é real. Muitos costumam dizer que a família, os amigos não acreditam, mas o importante é nós, nós, como eu estou diante do tratamento. buscar todas as maneiras, buscar tratamento na medicina, buscar o tratamento, um acompanhamento de uma dieta com alguém também da área, né, uma nutricionista, para que nós possamos ter uma vida mais equilibrada, uma vida mais tranquila, que a dor é verdadeira, a dor é real. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, dá um joinha, ativa o sininho para receber novos vídeos, novas notificações, um beijo bem carinhoso e espiritual. A paz de Deus a todos vocês.